Olha só, olha só, na nossa van, a van tá com a nossa produtora, que vai dizer que faz parte da produção da agência de modelos. Ó, parou pra receber os modelos. Olha só, e dentro desses modelos está o Bruno e a nossa sedutora. Oi, Bruno, tudo bom? Ó, essa aí é atriz também, é combinada no programa, essa também é atriz. A Kelly, a Kelly, outra atriz que sabe tudo o que tá acontecendo. Ó, esse é o Bruno. Ele pensa que vai pra um casting, um teste de... A gente já tá meio atrasadinho. Pra uma agência de propaganda. Vamos ouvir, vamos ouvir. Tá bom? Como é que é seu nome? Desculpa. Bruno. Seu? Kelly. Você já tava esperando ele, entendeu? Faz, eu me entendo. Nossa. Você tá nervoso? O teste? Um pouco, né? Primeira vez que você faz? Não, já tô, já faço o teste. Sim, é. Um bom tempo já. Participo desses testes. Você não? Faz pouco tempo. É? Mas é... Ah, esses dias dos namorados eu nunca fiz, né? Ah, então, mas como é a campanha, assim, é mais fácil, porque eles geralmente colocam um casal. Ó, ó, é, né? Se você quiser ficar comigo lá pra gente fazer o teste junto, eu te ajudo. Pode ser? Legal, então. Olha que legal. E aí, você tem namorada? Tenho. Tenho? Namoram quatro anos já, mas meu relacionamento é uma... Eu terminei faz uns três meses, mais ou menos. Também era bem ciumento. Vou sentir falta dos presentes, né? Agora, chegando o dia dos namorados, não vou ter nada, vou ganhar nada. E você, já comprou dessa namorada? Presente pra ela? Ela só foi uma viagem pro Iraque. Nossa, sem volta. Por que, coitada? Porque lá só tem canhão, né? Ela vai se dar bem lá, né? Que isso? Falou que mandava passagem pra namorada ir por Iraque porque ela só tem canhão? É. Que isso? Ela se esforça. Se esforça pra ser bonita ou se esforça pra ser feia? Se esforça pra ser bonita. Ah, bom. Menos mal, né? Menos mal. Nossa, a senhora é esperta. Pra essa profissional se não dá, né? Pra ter ciúmes. É. Ela também é bem ciumente. É? Mas o seu namorado é bem besta, gente, a você, né? Porque é uma mulher dessa, né? É, na realidade, eu ainda acho que fui meio chifruda, viu? Chifruda? Você? Com certeza. Se o seu namorado jamais trair, Iraque. É? Se o seu chifrudo é meu namorado. Ele disse que já traiu! Ai, tô começando a ficar ansiosa com esse teste. Aquela é muito esperta, aquela é muito esperta. Eu fiquei esperando lá mais de uma hora. Normalmente tem que beijar, você tem problema? Não. Não. Beijar? É, é campanha dos namorados, geralmente eles pedem pra beijar, assim. Pra fazer. Pra mim não tem nenhum problema. E eu tô solteira, então... Eu vou ficar solteira agora. Ih, ele se encantou pela Kelly. Olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer, ó. Ó, é uma simulação. O que aconteceu? Ó. O que aconteceu, motorista? Quebrou? Quebrou a van? Deixa eu ver aqui, acho que parou aqui, vamos ver se ela pega. Quebrou a van? Quebrou a van? Quebrou a van? Que p***. Ele só fala coisas bonitas ali. Autorista. Nossa, o namorado é tão ciumento assim. Quebrou? Não tem jeito não aí. Você jogou a praga na roca? Sério? Quebrou? Quebrou mesmo. Que nem conhece, né? Só pode ser jogado uma praga nela mesmo. Nossa senhora, então ela é gentia mesmo. Peraí, gente, eu vou ligar aqui, peraí. Ó, ó, a nossa produtora, a Mariana. Oi. Ó, escute, escute. Então, aconteceu um probleminha. Meio grave. É, quebrou a van. É, no meio do caminho, é, o que a gente faz? Ah, o que vai acontecer agora? Olha a cara dele. É, tô fazendo quatro aqui, né? Vocês vão ver o que vai acontecer, gente. Tá bom. Tá bom. Beleza, obrigada. Tá bem bolada, bem bolada. Então, é, vai vir um carro buscar vocês. Ah, fala a verdade, hein? E, então, provavelmente hoje o cash caiu, né? Ah, nunca falei. Nossa, o tempo todo a gente esperando lá. Eu desmarquei um monte de coisa. Aí vai vir um carro lá do outro da produção. E aí vai levar vocês pra casa. Alguns minutos depois, escuta só. Olha só. Você tá levando o book pro teste? Não, meu book tá muito ultrapassado. Sério? Ah, eu fiz um recente. E eu, é, eu preciso fazer um novo também. Nossa, eu tenho um fotógrafo bom. Se você quiser que eu te indico. O preço dele é ótimo e as fotos ficam incríveis. Passa o número dele pra mim? Por exemplo, eu não tenho aqui, mas eu tenho o cartão dele lá em casa. Oh! A gente podia marcar, já que deu errado o teste, a gente marca um outro dia, se encontra, né? Aí eu te passo o contato dele. Tá. Eu não queria voltar pra casa, porque aquela louca vai pensar que não teve o... Bom, gente, é... A gente vai deixar vocês então em casa, só que assim... Quem mora mais perto aqui da região? Bom, não sei ele. Eu moro uma meia hora daqui, 20 minutos por hora. E você? Eu moro longe. É longe? Bom, então vou... Ah, eu tenho um carro só, né? Então eu vou te deixar primeiro. Tá bom. Tá? É, o carro tá ali, vamos lá pegar o carro. Vai os dois no mesmo carro. É, porque a louca lá vai pensar que não teve a seleção. Se você não se importar e quiser em casa, eu já te dou o cartão do fotógrafo. Pode ser, então. Pode ser. Ó, 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 bem bolada, bem bolada, bem bolada. A Kelly foi muito esperta, a produção muito esperta. Vão levar, eles vão junto no carro. Ó, eles vão junto num carro, mas vai deixar a Kelly primeiro. O que é isso? Não tenho mais paciência. A gente tá arrependimento depois? Não, não, não. Ah, não. Mas aí você fica com quem? Com as meninas que você conhece no teste, assim? Ou você tem uma pegadinha? Ele diz que trai. Não, não. Você fica sempre assim, não? Não, não, não. Ó, 15 minutos mais tarde. Eles estão indo pra casa da sedutora. Ele pensa que é a casa de uma modelo, né? E vai entregar o cartão de um fotógrafo. Vamos ouvir, vamos ouvir. Linda, não é você, né? Ah, obrigada. Eu tenho umas coisas ainda pra eu terminar de arrumar, tem uns móveis que eu quero trocar, mas eu gosto. Cantinho bom, né? Bom. Gradável. Ainda falta fazer algumas coisas, mas eu gosto. É linda assim como você, né? Obrigada. Ih, já mais uma vez eu lojo a galera. Ai, desculpa. A Kelly fez de propor... Eu girei meu pé. Vocês de casa não podem perder esse teste. Esse teste tá imperdível. Uma loucura total. Olha só. Ele tá olhando as fotos da Kelly. Obrigada. Ó, ó. Olha só. Olha. Tá gostando? Ele tá louco por aqui. Mas essa barriga é sua mesmo? Claro que é. Tenho certeza que é. Tem foto sofre não. Não? Não. Mostra pra ele, Kelly, a sua barriguinha. Mostra. Olha só, olha só. Olha. Ó. Você foi do nome de alguém? De tatuagem, assim? Eu tenho o nome. De quem? Do meu filho. Ah, mas é filho é legal, né? É. Acho que filho, pai e mãe é uma coisa... É. Que eu até faria agora, da sua namorada. Não, não tem coisa. Ela já insistiu já várias vezes, mas... Só do meu filho mesmo, que é amor verdadeiro, né? Ó! Ele falou que você tem tatuagem do filho. Eu também não faria, não. Ele tem um filho. Não, nem nome. Não. Você fala isso agora, tá? Mas ele tá namorado há quatro anos. Isso aí eu faço o seu aqui. Ah, o meu que você faria, né? É. Olha, ele faria uma tatuagem por nome da Kelly. Ele tá louco pela Kelly. Tá ficando com prazer pela Kelly. Ele tá vendo as fotos da Kelly toda meia. Você é minuto. E você, você tem coragem de fazer foto assim? De tirar a camisa pra eu ver? Você tem vergonha? Não, não tenho. Tem coragem? Tenho. Então, tira. Ah, a Kelly vai pro... A Kelly é muito esperta. Ela é uma excelente atriz. Ela é uma excelente atriz. Ela é muito esperta. Mandou ele tirar a camisa. Vamos ver, vamos ver. Olha, ele é todo finido. Todo trincado. Olha, 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 olha. Ele é todo vai... Ela vai provocar ele. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Tá bom. Tá bom. E essa parte? Ah, aqui o nome que você falou. É aqui. E é o bonito. Aqui também tem outra, né? Olha. Legal. Então, a perna também, assim. Tá agoncoso, mas é... E também tem uma tatuagem na perna. Eu acho que não vi, né? Não, mas a perna, acho. E aí, então, você gostou das minhas fotos? Totalmente meio melhor que as fotos, né? Não é só das fotos, da gostar. E da... Ih, agora. Começou a esquentar. Eu tô ficando. Começou a esquentar o negócio. Tem uma parte da casa legal ali fora. Você quer ver? Quer conhecer? É. Vem aqui comigo. Você vai gostar. Onde eles vão? Onde eles vão? Onde eles vão? Olha que canto gostoso. Nem, né? Vamos pra varanda? Você gosta, assim, de jardim? É um jardim, é um jardim. Gosta? Gosto. Eu também adoro uma rede. É? É a rede junto, ó. Você achou ruim do teste não ter rolado hoje? Nem um pouco. Não? Não, nem um pouco. Gostou? Adorei. Queria ter transado um pouco com você lá. Ele queria transar com a sedutora em público. Nossa, não entra na van? Claro. Você não gosta de uma aventura assim? Ah, gosto. Assim eu nunca fiz, mas acho que eu ia gostar. Ele tá... Ele tá louco de tensão pela atriz. Ele tá louco pela Kelly. Ele tá louco pela Kelly. Ele tá desesperado. Essa rede vai explodir aí. Você tem que passar o dia dos namorados comigo? Com certeza. Teria? Sem dúvida nenhuma. Eu não queria passar sozinha. Não? A gente faça companhia. Quem precisa me dar presente? Serve hoje de presente? Serve. Serve? Serve. Só no dia dos namorados? Não, a gente pode marcar antes também, mas é uma data que eu não queria ficar sozinha. Você ficaria comigo? Deixaria sua namorada pra ficar comigo? Qualquer dia. Qualquer dia ele fica. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra pra fazer amor. Tá abrindo aqui, né? Tirando meu cinto? É. Já? Ele tá tirando o quê? O que ele pode ter? É que eu queria te pedir uma coisa. O quê? O que eu queria? Já que você falou que você é modelo, você teria coragem de modelar pra mim? De dar uma desfiladinha? Não, não. O cara vai desfilar pra ela? Faz, deixa eu te ver desfilando. Ele já tava tirando o short da nossa sedutora da Kelly. Não, 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 não. Homem pelado aqui não, hein? Para com isso. Olha, desfil, desfil. Olha aí, que bonito. Você se empata só de fotografar? Não. Você vai deixar ela fotografar você também? Depois. Tá bom. Ela vai fotografar, hein? Olha o que a Kelly vai fazer. A Kelly é muito esperta, é muito esperta. Nossa, que mulher é essa? Ele tá louco pela Kelly. A Kelly pegou o celular. Sila que eu vou te fotografar pra mim. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse tempo. O lado legal. Vocês vão ver. Fotografou. A loucura! Gente, eu quero o Brasil inteiro twittando, vocês vão ver a loucura. Gostoso você aí. Gostou? Já pegou? Barriga é essa também. Nossa, né? Quem, quem? Para, 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 para. O que que é isso, Brasil? Olha o que o cara vive Ele deu um beijão lá no... Daqui pode ir pra qualquer lado Mas tanto surdo que acontecer Rapaz, o cara ia fazer um teste pra um caso Só que ele tava no teste de fidelidade Que loucura, rapaz Tá louco, tá cheio de prazer pela Kelly Mas a Bárbara que pediu pra testar ele A Bárbara tá com ele há quatro anos, gente Quatro anos E ele tem um filho já, né? Bom, a Bárbara quando chegou aqui na RedeTV Conversou com a Eliana Amaral Vamos ver o que que ela disse pra Eliana Quando chegou na RedeTV, tá caído? João, quem está comigo agora aqui No camarim da RedeTV é a Bárbara Que namora o Bruno e resolveu testá-lo Tudo bem, Bárbara? Tudo bem Por que você resolveu pedir um teste de fidelidade? Ando muito desconfiada que meu namorado anda me traindo Ele trabalha como modelo E isso tá dificultando muito a nossa relação Ele sai, não tem hora pra voltar Não tem dia pra chegar Tem vez que ele passa até três, quatro dias fora E pra mim não tá dando mais Estou muito desconfiada e quero saber o que está acontecendo E se ele te trair, qual vai ser a sua reação lá no palco? Nossa, não sei nem qual vai ser minha reação no palco Porque eu não aceito de maneira alguma ser traída Principalmente porque eu sempre o respeitei E exige o respeito da parte dele Então eu não aceito, não sei nem o que eu vou fazer Naquele palco com ele Então pelo jeito você não perdoaria uma traição? De forma alguma Eu acho que em primeiro lugar Numa traição tem que haver respeito E dignidade de uma pessoa Então pra mim, fidelidade em primeiro lugar E como que você tá se sentindo nesse momento? Você tá nervosa? Você tá ansiosa? Estou muito nervosa sim Porque eu não quero nem imaginar O que pode acontecer naquele palco Eu acho que a partir de hoje Muita coisa vai mudar na nossa vida E na nossa relação Bom, João, você viu A Bárbara está nervosa Mas no final dessa história Nós acompanhamos com você e no palco Eliana, ela é bonita, Eliana Ela é bonita Tava bem nervosa Agora ele falou que ia mandar ela pro Iraque Porque ela é lugar de canhão Ele tá doido Eu acho Homem danado Bom, então vamos receber com muito carinho Com muito respeito a Bárbara Pode entrar, Bárbara Pode entrar, Bárbara Ei, Bárbara Boa Boa noite, Bárbara Ó, Bárbara, deixa eu falar uma coisa Vem Olha, você Você Bom, não preciso dizer Porque você tava vendo ali atrás Obviamente, quando você chegou na televisão Você tinha uma expectativa Agora você tá vendo ali Olha que cena Essa cena é É desagradável ver Boa noite Só se for pra você, João Minha noite tá péssima E imagina uma cena horrorosa como essa Mas olha, o que me espanta ele dizer que você Ia te mandar pro Iraque Que você era um canhão Porque de canhão você não tem nada Você é uma jovem Bonita Ele vai mandar a p*** que pariu pro Iraque Eu não Eu não De forma alguma ele vai me mandar pra lugar nenhum É porque Nem o Saddam tá lá mais Então É coisa louca Bom, mas Que loucura isso Bom, presta atenção Você tem certeza que você quer continuar vendo o que vai acontecer? Com certeza É isso que você quer? Absoluta Quero ver Quero ver o teste inteiro E quero ver ele aqui no palco Bom, não sei se ele veio primeiro Às vezes Porque ele vai me pagar por tudo Que ele fez aí Bom, até aqui você viu Agora precisa ver o que vai acontecer depois Né? Pode ser que ele desista Vai embora Não sei Surpresas vocês vão ver Isso eu garanto A você telespectador E a você também Bom, mas a Enina Amaral também foi às ruas de São Paulo Conversar com o povo sobre infidelidade Sobre traição Que é um tema polêmico Como eu digo sempre aqui É um tema que é de A a Z De rico ou pobre Não tem classe social Quem quer trai, trai Seja rico, seja pobre Não é problema tipo financeiro E nada Às vezes a pessoa Seja homem ou seja mulher Dá uma tatarica na cabeça E faz lambança Bom, vamos ver O que que ele e a Enina Amaral Ouviu das pessoas na rua Até aqui, vamos ver Avenida Paulista O maior centro comercial da cidade de São Paulo E é aqui que hoje Nós vamos ficar sabendo A opinião das pessoas a respeito da infidelidade Boa tarde, tudo bem? Como você se chama? Maria Maria, qual a sua opinião a respeito da fidelidade? A fidelidade eu acho que é uma opção É que atualmente as pessoas podem fazer ou não Não é uma obrigatoriedade mais Como era antigamente Vista como um pecado Ou coisa assim Hoje eu penso que seria Um acordo entre as pessoas Que tem uma relação estável E você se considera uma pessoa fiel? Eu me considero fiel Mas você já foi vítima de uma infidelidade? Eu já fui vítima de uma infidelidade E eu consegui perdoar Você acha que o relacionamento continua a mesma coisa? Mesmo depois de uma traição? Acho que não Fica diferente Porque não existe um recomeço Nunca ela volta a ser a mesma coisa Tá vendo? Olha Ela disse que perdoou Mas a relação realmente nunca vai ser a mesma coisa Isso não tem a menor dúvida Quando a outra parte descobre É complicado É complicado Bom, você quer ver mesmo? Com certeza Então vem aqui, vem aqui comigo Vem aqui, Bárbara Bárbara tem até um nome muito bonito Bárbara Vem cá, Bárbara Aqui, aqui, aqui Que é mais fácil pra você Nesse monitor Aqui, nesse monitor É que você vai ver Se realmente O seu companheiro é fiel Ok? Muito bem Vamos primeiro mostrar aqui Aqui tá um e-mail Aqui tá o e-mail Vocês estão vendo aqui o e-mail Que a Bárbara é fiel pro programa Muito bem Bárbara É exatamente isso que você quer? Com certeza Você tem certeza? Absoluta Você quer ver mesmo? Quero ver, mostra logo Tô nervosa Quero ver logo Então chega mais pertinho Aqui, nesse monitor É que você vai ver se realmente O seu companheiro de 4 anos 4 anos jogado fora 4 anos É fiel a você 100% Combinado? Pode ser que ele desista Pode ser que ele vai embora O homem que eu queria casar É, sei Gente, vou dizer uma coisa a você Você do Brasil inteiro Você que tá tweetando Olha, queria mandar um abraço A todas as pessoas Que todos os domingos tweetam É, olha, meu, muito obrigado Realmente, eu só tenho a agradecer O carinho de vocês E eu quero um dia fazer uma caravana aqui Lotar esse auditório todo Com o pessoal do Twitter Quero um dia ver se eu consigo realizar Esse sonho meu aqui Trazer a rapaziada do Twitter aqui Bom, quero todo mundo tweetando Agora eu digo uma coisa Você do Brasil inteiro Você de casa Que tá vendo o programa Você vai ver uma coisa doida Muito doida Pode me cobrar Vocês vão ver o que vai acontecer nesse teste Tá, Caí? Parece também Nossa, né? Olha só, olha só Olha o que Ele tá tirando Tá tirando o shot da Da Kelly Ai, tá me dando calor Vou matar esse safado Ele vai me pagar Quer tomar alguma coisa? Vai tomar o que? Você que sabe O que ele quer tomar? É o que você quiser Ele toma Ele não podia fazer isso comigo Todo dia fala que me ama Olha aí, olha aí Olha onde eles vão Vamos ver onde eles vão Vamos pra cozinha Nossa, que safado Meu Deus Nossa, você me deixa muito excitado, sabia? Você tá muito excitado, né? Como que ele tem coragem De fazer isso comigo Todo dia eu tô na casa dele Eu tô vendo que você não faz amor Amor? Não faço amor com a minha namorada Não? Eu não faço sexo E ele faz amor com o que então Se não é comigo Que eu tô todo dia lá com eles Ele não faz amor Ele só faz sexo É isso que ele diz Coitada Ele diz que não tem amor Só tem prazer Você que fala Você falou ali fora Saúde Ao nosso Ao nosso Como fala? Encontra Olha Quê? Meu Deus Que céu Beijo legal O que você gosta de fazer? Ó Aquela é muito bela Você fazia uma fixa com a sua namorada? Tá maluca? É uma namorada Mas se alguém vê Não Não pode Esse não Se fosse você Você faria? Eu faria É? Nossa Como que ele tem vergonha de mim Depois de quatro anos ao lado dele? Não O que você quer? Eu não sei Ele quer Ele quer tirar Ele quer tirar o choque da queda Por que a mão dele? Ele quer tirar o choque da queda Opa Opa Meu Deus do céu Beija logo Vai Beija ela Porque aqui você vai beijar minha mão na sua cara Seu safado Que isso? Olha lá Que isso? Meu Deus do céu Ele é sugador Ele trabalha com sugador Olha onde que ele tá colocando a mão Meu Deus Ele é sugador? Ele tá tirando Ele safado Seu p*** O que? Você que ele é? Nossa Ele é p*** Safado Não vale nada Ah Entendi Ele gosta de desenho animado Pluto Ele gosta do Pluto Desenho animado Você tá brincando comigo todo esse tempo Eu não mereço isso Eu não mereço isso Eu também gosto desse desenho Pluto Todo dia eu na casa dele Quatro anos Quatro Você tá olhando um suco Tá com sede? Tô te dando sede, é? Tô com sede de você Mas isso aqui é o que? Ah Que que é isso? Vem a cobertura pra sorvete O que que é isso? Eu sou de sorvete Cobertura de sorvete? Você gosta? Gosto Cobertura de sorvete? Pera aí Ele é um sorvete E ele é uma cobertura? Ele é um safado Não vale nada Ele é um p*** Não vale nada Ele é o que? P*** S*** de um safado Você entendia? Ela assiste muito desenho animado Pluto Você tá brincando comigo, João? Não, não, tô falando do Pluto O desenho Olha, olha, olha Faz isso com sua namorada? Não Não Safado, faz isso com outra? Comigo não faz? Você não faz aula de sorvete? Não Aquele é muito velho Olha Ele é professor de... Ele vai tirar o que? Ah, é? O que ele tá fazendo? Não Não Tira 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 Tá tirando a roupa dela Ela vai ficar sem a roupa Quem? Quem? Ele vai comer ela na mesa Aí mesmo ele vai ficar com ela Que isso? Que isso? Que isso? Bruno, você não vai dar nada Não, ele gosta de sofrimento Porque ele já tá com... Todo o tempo perdido com você O que? Ô Nossa O dele Ele tá apaixonado por mim Ou pelo meu corpo No conjunto Tá vendo? Ele tá apaixonado pelo corpo dela Safado Não vai nada Deixa ele chalcinar É Uns com muitos, outros com nada Olha Eu quero subir Você pode ver um peito na frente dele Olha o que ele já vai fazendo Safado Agora é Agora é Ela vai tirar a calça Para com isso Tá doido? Que isso? Ô, ô Ô, Rafael Tá maluco? Nossa, que desão, cara Que filho da p*** Você é louco? Sai daí, ô Você tá fazendo o que nessa mesa? Isso é um prato? Que isso? Que isso? Tá tosso? Você vai fazer com ela? Posso dar uma analisada? Você vai fazer a mão mais de quem, seu safado? Você não vale nada Que isso? Ô, não, não, não Não, não Não, não Aqui, não Aqui, não Não, não Não, não Não, não Quero saber onde que ele vai agora Onde que ele vai? Agora vai pro banheiro Ele tem Eu vou mandar ele pro Iraque É ele que vai sim pro Iraque Não, não Não, não Não pode ser Não pode ser Opa O que é isso? Não tô vendo Não tô vendo Se jogou no banheiro Não tô vendo Não tô vendo Acabou? Ele tá pelado Ele tá pelado? Não, não, não Não, o cara não tá sem roupa, não Eu não acredito que ele tá pelado lá Não pode ser Os dois sem roupa, não Você não vai se arrepender depois? Vai Ele vai se arrepender Como vai? Mas você teria coragem de terminar agora? Porque você não vai ficar com ele agora Quem vai terminar com ele sou eu Ele não vai terminar nada É uma banha O que você não quer ouvir a maior loucura de todos os tempos? Ele não vai ser Não vai ser O que é isso? Não, não Não Ele tá pelado Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não No meu programa, não No meu programa, não O que é isso? Ele tá pelado O que é isso? Bruno, você vai me pagar É o melhor banho da minha vida Meu, ele tá pelado Escuta aí, escuta aí Escuta aí Ah, não vai Você nunca vai esquecer Esse banho anda mesmo Sabia? Por que? Você é bem canalha, né? Ah, você gosta Não, eu não gosto E sua namorada não gosta, não? Não Inclusive, ela vai me ver tudo Sabe aonde? Aonde? No teste de fidelidade do João Cleber É isso aí Chegou Baixou o Rick e Martim hoje Ele tá aqui, João? Tudo bem, hein, Cocadinha? Muitas mensagens Ele tá aqui, João Quem? Eu quero saber se ele tá aqui O Bruno? O Bruno, sim O Bruno tá aqui, eu p***o Porque ele é um p***o Ele é um safado Ele é um cachorro Ele não vale nada Fala, João Ele veio ou não? Eu preciso saber Vem Ficou o mundo? Pode entrar, Bruno O que você tem pra dizer pra mim agora, hein? O que você vai fazer comigo, seu safado? Não era isso que você queria? Não era isso que você queria? Não era isso que você queria? Você não vale nada Você destruiu minha vida Eu destruí meu amor Eu destruí minha vida você Você acabou com a minha vida, filha da c*** Não era isso que você queria? Não era isso? Você merecia Você é um safado Você merecia Você merecia Coisa pior Você destruiu minha vida Quatro anos E a vida de fora de você Seu safado Você não vale nada Você não vale nada Quem merece ser você? Você é traído Você merece ser corno Você merece ser corno Você destruiu quatro anos da minha vida Eu aguintei você Você tem um filho Qual a mulher que você tá louco com um filho? Você não vale nada Você sempre encheu meu sal Você não vale nada Você não vale nada Você nunca me ajudou em nada Você nunca me ajudou em nada Sua vida é uma festinha Você tá me traindo Sua vida é uma festinha Você me traiu todo esse tempo Você nunca me ajudou em nada Em nada Em nada Em nada Chega perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Não fica do meu lado pra nada Não me ajuda Não me ajuda Eu não quero matar você Sai Sai Isso é pouco 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 é o que eu vou fazer com você A partir de agora Pouco é o que eu vou fazer com você Você não sabe o que vai acontecer ainda Seu canalha Você é um safado Isso é pouco Isso merece coisa pior Não Você merece coisa pior Não foi o dedo da minha cara Não foi o dedo da minha cara Vai me deixar mais seis meses sem fazer a coisa Seu safado aí Seu safado Escuta isso Eu vou sempre falar pra você Deixa pra você ver É isso que você merece É isso Quem merece é você Você vai assistir junto Você é um safado Não fale se comigo Não fale se comigo Por isso que eu pedi esse teste Pra ver com você Parabéns Agora todo mundo tá vendo Que você Tira a mão de mim Calma Ô Bruno Pera um pouquinho só Pera Ô Eliana A Suzete quer falar Eliana Isso Ô Bruno Eu queria Aqui é Bruno Eu queria falar pra você Que a sua postura Você devia mudar Rever seus conceitos Porque foi bonito Quando você disse Que fez uma tatuagem Do seu filho Que o amor era verdadeiro E o amor por ela não era O homem tem que ser homem E adotar outra postura Isso é papel de moleque Isso não se faz Ela é linda Cadê tatuagem É difícil Cadê tatuagem 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 Não pode responder Meu amor por ela Não é nada Gente não é algo Isso aí Bruno, vem aqui, o cara tem que olhar no olho e esquecer que está só com a cabeça de baixo e ficar de cima, porque o amor não está no sexo, o amor está na fidelidade, é eu conquistar o dia a dia, não é o que você fez, seja homem, deixa de ser moleque. Você não vale nada, você não é homem, você não presta, você é um papá. Eu não vim aqui para te responder, eu vou deixar daqui a você, eu vim aqui até que a minha opinião não te interessa, você se expõe, você se expõe, você se expõe, então eu tenho o direito de falar, você não tem nique de argumento, você está errado, não interessa, você tem que ter o amor verdadeiro, você é inquieto, você está errado. No mesmo jeito que ela me deixou seis meses sem fazer sete, seu marido deve estar igualzinho pra você estar aqui, seu marido deve estar igualzinho pra você estar aqui, seu marido deve estar com outra também, com outra, ele deve estar com outra sem fazer, nem com homem nem com mulher, ninguém mais vai querer, não interessa, o amor para você ter você se encar building, vou contar o tempo pra te falar com a suaồng intervenção. Ele deve estar do mesmo jeito, fora do olho. Ele é o Salvador, ele não vale nada. A sedutora é bonita, mas... Calma, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos receber a nossa sedutora que deu um show de interpretação, uma profissional maravilhosa. Kellen, pode entrar, Kellen, ó. Boa noite, toda elegante. Parabéns, Salvador, vai. Parabéns pelo seu trabalho. Agarra ela agora que eu quero ver. Não, o trabalho dela. Agarra ela. Ela não te quer, ela não te quer. Kellen, gostou? Não, ela foi muito boa no trabalho dela. Como atriz, ela é perfeita. E você como safado também. Não, é coitada. Ele não vale nada. Estava seis meses sem fazer sexo com ela. Quem? Parece uma mulher dessa na minha frente, sou homem. Seis meses? Seis meses? Sem meses? Sem meses? Você não faz nada. É mentira dele, João. É mentira dele, João. Não faz nada? Não faz nada. É mentira dele, João. Só me xinga, só me xinga. Ele sai pra trabalhar e me deixa na casa dele. Não é meu trabalho. Só me xinga. Pera, pera, pera. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos conversar agora aqui. Vai virar uma terapia de casal aqui. Ele é mentiroso, João. Ele é mentiroso. Safado. O que você tá falando é muito sério. Me diga uma coisa. Pera aí. Vamos ouvir o lado dele. Pode acontecer com os casais. Qual é o teu? Deixa ele desabafar também, pô. Deixa eu ver o lado dele. Ele fez uma coisa que eu acho que é errada. Mas ele deve ter algum motivo pra fazer isso. Por que que você traiu? Porque seis meses sem fazer sexo. Ela faz seis meses. Seis meses sem fazer nada. Ela me liga de cinco em cinco minutos quando eu vou trabalhar no meu trabalho. Mas você falou uma coisa aqui que não te apoia. Por que que ela não te apoia no trabalho? Ela não me apoia no meu trabalho. Por quê? Porque eu sou modelo. E ela tem um ciúmes doentio. Você faz o quê? Você faz o quê? Ela acha que... Você é gerente de uma academia. Isso. E você como gerente de uma academia? Ela tá acostumada a ver homens bonitos também, lógico, mulheres bonitas. Saradas e tal. Agora, o que ele tá dizendo com o dito? É bom a gente saber dos dois lados também. É verdade que você não apoia a profissão dele? É mentira. Ele é um mentiroso. Ele é um safado. Vamos conversar tranquilo. Agora, sem agressões. É verdade que você faz seis meses que não tem relação? Você tá ouvindo? João, ele some pra fazer os trabalhos dele. Certo. Some. Eu fico na casa dele aguardando ele voltar. Certo. Ele volta, tem vezes que ele nem para em casa, sai no mesmo dia. Certo. Como que eu vou pegar ele e amarrar ele na cama? Ele chega e não olha nem pra minha cara. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Você... Quando eu chego, você não me dá carinho? Eu tô lá de espera. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. O que que você tem a dizer? Eu vou falar uma coisa. Você tá dizendo que vocês estão há seis meses sem transar. Isso pra mim não é desculpa. Pode ser um ano. Ela é sua namorada. Você tem que respeitar. Agora. Agora. Ele falou pra mim na van e saiu no vídeo que ele sempre traiu ela. E aí? Você sempre traiu ela. É. Então você se valoriza porque você é bonita. Ele é muito bonita. Mete o pé na b***a dele e pronto. Eu acho o seguinte. Acabou. Nós... Nós vimos aqui o teste. Se ele tem uma namorada há quatro anos, realmente tá provado que ele não teve uma atitude toda ilegal. Agora. Aí tem que também dar o direito dele falar. Ele falou e ela desmente o que ele tá falando. Agora eu só vou dizer uma coisa a vocês. Você acha que essa relação tem chance de continuar? Da minha parte? Depois de ver uma palhaçada dessa? Se ele faz isso com ela, imagina o que ele fez com as outras que eu não vi. Ele falou pra mim. Agora aquilo que você falou ali. Tem chance. Eu já tentei conversar com ela e falei, não dá mais certo. Você não quer mais? Não adianta mais. Não adianta mais. Ela vem e ela chora. Sabe por que eu tô com ela até hoje? Por quê? Que eu tenho pena dela. Nossa, que mentiroso! Eu tenho pena dela. Quando eu falo que foi embora, ele me tirou. Eu tenho pena dela. Que coisa essa? Tô com pena dela só pro próximo teste. Veja esse teste que loucura. Veja lá. A Gabi, vamos ouvir. Alô, Marcos? Oi, Marcos. Tudo bem? É a Gabi que te ligou dois dias atrás, marcando a aula de mergulho? Sim. Então, tá tudo certo pra hoje? Não, já tô pronta já. Só tô te esperando. Tá? E daqui a quanto tempo tu chega? Uma hora? Beleza, então. Tô te esperando aqui, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Olha só. Uma hora depois, vai chegar o Marcos. O Marcos com todo o equipamento de mergulho. Porque a Gabi disse que quer fazer uma aula de mergulho. Preste atenção que vai... Esse teste é uma coisa sensacional. Muito bem bolado. O Marcos nem imagina o que vai acontecer com ele. E ele vai fazer uma loucura aí, gente. Gabi? Isso mesmo, hein. Isso tudo bom? Olha só. A Gabi quer fazer a aula de mergulho. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele foi todo equipado aí, ó. Tô super curiosa pra você ver tudo sobre essas aulas de mergulho aí. Senta. Ó, 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 ó. Obrigada. Ó, educado. Não tem muito segredo. É respeitar as normas. Entendi. Sabe que eu tenho muita vontade de aprender a mergulhar. Só que desde criança, assim, eu tenho meio que trauma. Porque quando eu era criança eu quase morri afogada. Então eu peguei esse trauma. Já fui pra Fernando de Noronha. Acabei que não mergulhei por medo. Não fiz o curso porque fiquei com medo. Então por isso que eu te chamei aqui. Porque eu acho que na minha piscina eu vou me sentir um pouco mais à vontade. Ó, Gabi. Você tá sozinha? Mora sozinha? Mora com alguém? Olha, eu não moro sozinha, né? Eu moro com meu pai e com a mulher dele. Mas no momento eu tô sozinha que eles saíram, né? Então por conta isso... Ótimo. A gente pode ficar mais à vontade, né? E pode ficar mais à vontade. Mas por que você quer ficar mais à vontade? Aliás, sem pessoas pra atrapalhar, a gente pode tocar sem problema, né? Não tem... Porque a gente... Esse curso, a gente tem um curso de toque. A gente vai ter hora que eu vou ter que te estabilizar. Tem que tocar em você. E alguém olhando pode ficar com ciúmes, alguma coisa, né? Ah, é? Você é casada? Não, eu não sou casada. Sou solteira. Entendi. Você quer ficar mais solto, então. Quanto mais solto, melhor, né? É! Quanto mais solto, melhor! Hum... Por que você gostou de ficar tão solto assim? Tu é solteiro? Sou casado. Tem três anos que eu sou casado. Casado e solto. É uma combinação que eu não entendo muito bem. Mas claro que a gente tem que viver a vida, né? Que é isso? Hum, tu aproveita das oportunidades. Aposto que você já deve ter pegado muitas alunas, né? Ah, algumas, né? Algumas? Eu dou muitas aulas pra pessoas casadas. Então a gente tem que se comportar mais. É muita gente junto. Mas quando a gente tá sozinho, a gente faz a vontade. Mas olha só que safada que tu é, hein? Mas a tua mulher nunca desconfiou de nada? Às vezes ela desconfia, mas a gente tenta burlar um jeitinho de escapar. Mas me fala, como que ela é assim? Por que que você trai tanto ela assim? Ela não é muito fogosa? Ela não é bonita? Hum... Eu não gosto de pessoas que fumam, né? Eu sou praticante de esporte, natureza. Sim, né? Ela não é fuma, velho. Aquele mau ar e tudo. Mas como? Conta como que tu casou com uma mulher que fuma já assim, Gigi? Se você não gosta? Como que você já casou com uma mulher que fuma? A mulher consegue esconder. Quando ela quer induzir a gente a ficar junto, esconde que fuma, esconde tudo. Depois você vai ficar sabendo que pega, que... ou não, não, não... Então você poderia dizer que tu tá de novo. Ele tá nervoso! Ele tá nervoso! Ele tá nervoso! Acaba comigo, nossa! Ele disse que a mulher... Tu é casada com uma pessoa que fuma. Tu não gosta de gente que fuma. Ela não é malhada. Você é todo esportista. Eu vi que você é todo sarado. A mão! A mão! A mão! Porque a gente tem que ter uma mulher, pra poder lavar, passar, cozinhar. Isso é essencial para qualquer homem. Então? O homem não consegue viver a ser mulher. Estou casado com uma empregada, então? Mais ou menos isso. Ele não é casado com uma mulher! Ele quer uma empregada para cozinhar, passar... Então eu vou lá botar esse biqunizinho pra gente começar nossa aula logo, né? Porque senão vai ficar meio tarde. Pode ser? Você não espera aqui um pouquinho? Espera! Que coisa! Vai, pofura! Vai lá, vai lá! Olha a carinha dele! Olha a carinha dele! Olha a carinha aqui! O que é isso, Gabi? Opa! A Gabi... Vai ficar sem a roupa! O que é isso? Não! Não! Gente, esse teste de fidelidade de hoje... Eu quero o Brasil inteiro tweetando! Todo mundo no Twitter! O pessoal... O pessoal do Twitter é fiel ao nosso programa! Sempre! Todo domingo! Ela botou o biquíni, ó! Ela botou o biquíni... Então, Marcos, coloquei um biquinizinho... Mas tem que me dizer o que tu acha, que eu não sei se tá bom! Nossa! Ótimo! O que você acha? Melhor que isso, só... Sem biquíni! Que? Melhor que isso, sem biquíni? Ela não quer que ela fique nua? Fábio que tu é! Eu vou ser do jeito que eu gosto! Loira, tatuagem... Ah, você gosta de loira? Perfeita! Ele disse que a dona loira! Sabe, Marcos, eu vou ter que te confessar uma coisa... Eu ainda tô com um pouco de medo, assim, sabe? Porque, realmente, o meu trauma foi complicado! Eu quase morri afogada! Mas não fica assim de uma boia, de alguma coisa de gênero? Não, boia minha mulher já tem! Você não precisa de boia nenhuma, eu tô ali pra te segurar! Como assim que a mulher já precisa de boia? Ela não sabe nadar? Ela... Ela... Ela tá com um mergulhador, ela não sabe nadar! Os pneuzinhos, não deixa pra dela boiar! Ele falou que a mulher dele tem pneuzinho! Vamos ali comer alguma coisinha, comer alguma coisa na cozinha... Nunca vai ser afundado, ela tem uma boia! Porque eu tenho medo da minha pressão cair! Eu faço o que você quiser! Vamos ali primeiro comer, seu safado! Que delícia! Que delícia! Pega essas coisas já, que daí a gente tá ali e já vai pra piscina, pode ser? Vamos pra piscina! Vamos fazer assim! Mas peraí! Imagina, você já fez o favor de vir até aqui, você não me incomoda, não! Então, mas ó... A gente podia combinar também, de repente, tu vinha aqui em casa mais tarde, um pouco... E aí, tu já prometeu pra jantar comigo, né? Ai, desculpa, você é meio estabanada! Deixa eu colocar! Coloca aqui então, pra mim! Eu coloco bem devagarinho, você gosta de rato! Ah, eu gosto bem devagarinho! Então, mas e aí, você topa jantar comigo? Topo! E você gosta do que? Você mergulha, você deve gostar de peixe, né? Peixe de mão, né? Tá enjoado de peixe? Por quê? Porque eu tenho um baiacu em casa! Como tem que ter um baiacu em casa? Aqueles peixe que encha, venenoso, sabe? Ele disse que a mulher dele é um baiacu! Que horror que você tem um baiacu! Eu tenho! Como ele tem um baiacu? É um baiacu, aqueles peixes que ficam daquele jeito, assim, todo... É um peixe que vai inchando... E tem ele dentro de um aquário? Não! É minha mulher! Minha mulher é um baiacu, venenoso! Você é muito maldoso que você é mulher! Eu maldoso? Imagina! Você é muito assenhado! Eu sou maldoso! Você é muito assenhado! Você é muito assenhado! Você tem uma peixa quente! Ah, é? Por que você vai me dar aula assim? Não! Tira sua camisa! Tira tudo que você quiser! Tira tudo! Nossa, que tatuagem linda que você tem! Adoro um tatuado, sabia? Vou ficar comendo as roupas pra te dar! Ah! Não, mas é sério! A gente tem que fazer nossa aula! Primeiro o bebê, depois a diversão! Primeira aula! Vamos ver a primeira aula de mergulho! Se você conseguir, já não é muito difícil! Esse trambolho aí no meu pé! Consegue! Então é nadadeiro, Sérgio! Nada deles! Ah! Isso aí não precisa te colocar, né? Vem que tem um jeitinho de encaixar! Ele sabe encaixar! Vou dar um duplo sentido! Você me induz, eu falei tudo isso! Ai, eu te induzo, é? Então, e eu vou... Nossa, não consigo nem caminhar com isso aqui! Ela tem medo de nadar! Eu preciso me segurar! Ai! Lógico que ela sabe nadar! Nossa, é muito estranho andar com isso aqui! Nossa, parece uma sereia! Uma sereia com esses negócios treitos aqui! Então, como que é? Me seguir assim? Levanta as pernas! Levanta as pernas! Levanta as pernas! Isso! Joelho firme, tá? Joelho firme! Mas só a parte de trás! Isso! A vararinha! Peraí! Assim tendo bem? Isso! Peraí, ele tem que apoiar, não passar a mão! Sabe que eu tendo bem assim? Tendo ótimo! Tendo ótimo! Sabe que eu sou uma boa aluna? Ele tá cheio de prazer! Então, assim que eu aprendi a nadar direitinho, toda mulher nadar em todo lugar! Merda, né? Um dos! Tanto lugar do mundo! Todo lugar do mundo! E você vai comigo? Pode ficar, amor! Você vai? Eu vou! E a sua mulher? A gente dá um jeito, você liga com ela para continuar... O que é isso? Como assim? Ela não vai ligar, não? A tua mulher não vai ligar, não? Você não vai ligar, não é? Eu sou. E aí? Ela libera você pra qualquer aluna que você quiser? Eu acho que não libera. É? Mas eu acho que preciso aprender mais um pouco, então. É o seu serviço, né? É o seu serviço? Só eu passando frio aqui, não. Você vai abrir isso aqui também. Ela tá tirando a blusa nele. A blusa não, essa roupa aí de mergulhador. É? Uhum. Ele tá louco, ele tá louco! Cubispiro! Isso é muito safado. Ele é casado há três anos com a Graziella. Que coisa. Você é muito safadinho. E você sempre pega seus alunos assim, é? Não? Só quando é loira gostosa assim. Só quando é loira, é? É. Ah, é verdade? Então, você gosta de alunos assim loiras, é? Nossa, que professor mais forte que você é. Você gostou de vir me dar aula? Valeu a pena você vir me dar aula? Adorei. É mesmo? Assim eu vou ter que vir de graça. Pará, 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 pará. Meu Deus do céu! Tá vendo? Quem quiser fazer aula de mergulho, a disposição. Tá vendo? Não vai se afogar nunca. Que beleza, que maravilha Olha só, você viu? A gente não tem problema Deixa comigo Comigo que você não vai se afogar não Agora chamar a mulher de pai a cu é demais, hein? Bom, o problema dele, ele é casado há 3 anos com a Graziella A Graziella que pediu o teste A Graziella quando chegou na RedeTV, conversou com a Eliana Maral Vamos ver o que ela disse pra Eliana, vamos ver João, quem está comigo agora é a Graziella, esposa do Marcos E resolveu pedir um teste de fidelidade Tudo bem, Graziella? Até o momento, tudo bem Graziella, por que você resolveu pedir um teste de fidelidade? Porque eu e o Marcos, nós já tivemos um relacionamento anterior E ele me traiu Eu passei por cima de tudo Passei e a gente resolveu voltar Estamos juntos há 3 anos E de uns 2 meses pra cá Eu tenho sentido uma diferença nele E os meus amigos ficam Abri o olho, abri o olho, eu não estou entendendo Entendeu? Então eu resolvi pedir o teste de fidelidade Pra tirar essa dúvida de uma vez por todas E se ele te trair novamente, você acha que consegue perdoá-lo? Não Porque um erro pode ser perdoado Uma traição não é um erro, é uma escolha E no caso seria a segunda vez que ele escolheu Então de jeito nenhum E caso ele te traia, qual vai ser a sua reação lá no palco? Não imagino Não imagino porque, sabe, eu estou apostando tudo nesse relacionamento Tudo Então se acontecer de novo, não sei, vou ficar sem chão Como que você está se sentindo nesse momento? Você está nervosa, está ansiosa? Você já pensou em desistir? Eu estou muito nervosa Na verdade, até pensei em desistir sim Mas eu quero saber até onde vai isso Eu quero saber se realmente ele está sendo fiel a mim E agora é tudo ou nada Bom, mas fica calma Que o final dessa história nós acompanhamos aí no palco com você, João Helena, ela está nervosa mesmo? Estava nervosa É mesmo, é Ela pensou em desistir do teste, né? Pensou em desistir, ela? É mesmo? Bom, então vamos receber a esposa do Marcos Eles que são casados há três anos Vamos receber com carinho a Graziella Pode entrar, Graziella Pode entrar Ô, Graziella, boa noite Você é mais bonita pessoalmente do que pelo vídeo Tudo bem? Prazer te conhecer Vem cá, vem cá, vem cá Ô, Graziella, me diga uma coisa Olha, deixa eu te falar É um ciclo A gente brinca aqui A gente, lógico, é um programa de entretenimento Mas tem certas coisas Que por mais que eu seja um apresentador Eu nunca, eu não digo que eu sou um apresentador de programa Eu digo que eu sou um animador de programa, né? Porque eu animo, eu tenho que animar Se bem que hoje à noite não é pra ânimo nenhum Pelo que eu já vi lá fora, ânimo nenhum Então eu sei A gente tenta te contrair um pouco Pra amenizar um pouco as coisas que acontecem Mas já tivemos pessoas fiéis aqui, né? Eu também queria, eu também queria Eu juro que eu queria ver uma fidelidade aqui Porque eu perdi três anos da minha vida Eu deixei de fazer coisas Sabe? Sabe quando você abre mão de tudo por causa de uma pessoa? Acredito, acredito, acredito Eu acho que não só você, como outras mulheres Deve estar pensando a mesma coisa que você E deve ter passado pelo mesmo problema que você Agora é o seguinte Você viu essa situação Lógico, é desagradável Nada agradável É constrangedora a situação Mas Você tem certeza do que quer ver? A Eliana me falou que você estava pensando até em desistir Você quer ver mesmo o teste? Agora? Não Agora eu queria até o final Quer até o final? Porque eu sou um baiacu A Eliana Amaral Presta atenção no que acontece aqui A Eliana Foi às ruas de São Paulo Conversar com as pessoas Sobre traição Eu sempre digo que a traição é um tema muito polêmico Quer ver o que aconteceu quando ela foi na rua agora? Vamos ver Veja o que essa pessoa disse pra ela Taca aí, taca aí Boa tarde, tudo bem? Como você chama? Rodrigo Rodrigo, o que você acha da infidelidade? Olha, depende Eu acho que quando eu me sinto um pouco ameaçado com o relacionamento Eu acho que eu parto por esse esquema Trair? Sim, porque a gente não quer também que a pessoa traia a gente E a gente ficar na mão, né? Você já foi traído? Já Já fui traído, sim Qual foi a sua reação? Eu fiquei muito magoado Porque você, na verdade, você aposta todas as expectativas na pessoa E a pessoa te deixa na mão É complicado Você perdoou, não perdoou? Eu já perdoei, sim, já Já Mas depois eu não tive mais confiança na pessoa E desisti Porque perde um pouco o encanto Tá vendo? Perde a confiança, perde tudo Mas você disse que ele já te traiu uma vez Você perdoou Aí você deu a chance E agora, mas sempre cabocatradora Ele Sim Você pediu o teste de fidelidade? Sim Você é um rapaz jovem Por isso que eu falei pra você ficar atenta no que esse rapaz ia dizer Porque é muito parecido com a sua situação Bom, muito bem Aqui Nesse monitor Já que você quer que até o fim o teste de fidelidade Aqui tá o e-mail O e-mail da Graziella, né? Graziella mandou pro nosso programa Esse é o e-mail Ô, Graziella É o seguinte Presta bem atenção que eu vou te dizer E eu vou dizer não só pra você Que eu também vou dizer pro telespectador E pro auditório que tá aqui presente Que esse teste de fidelidade Vocês devem falar Mas peraí, mas cadê a Ana Paula Saad? Ana Paula Saad, né? Nesse teste Vai fazer a personagem Vai fazer a personagem da madrasta da Gabi Porque a Gabi é enteada dela Porque a Ana, a verdade, você jovem casou com o pai da Gabi Que é mais velho Isso é o que o teu marido tá pensando Então, é um teste É um teste muito doido Vocês vão ver o que vai acontecer nesse teste Tem muitas surpresas Tem coisas doidas Vou dizer a você que tá vendo o programa E vou dizer a você Eu Eu Quando vi o... Eu não vou dizer que eu não vi, porque eu vi Eu vi o teste Não vou te dizer o final, óbvio Mas uma coisa eu garanto a vocês É Uma situação Inusitada Inusitada Todo mundo aqui do auditório vai se surpreender Você de casa vai se surpreender Você vai ficar de olho arregalado Ele é o que seu? Agora ele é ex Ex o que? Marido Ex-marido É isso mesmo? Com certeza Tem certeza? Quer ver? Sim Calma 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 Ela quer ver o teste Eu disse Surpresas terão Surpresas Virão nesse teste A Ana Paula vai entrar De que forma? Como? E por quê? Veja É mesmo? Assim eu vou ter que vir de graça Não acredito Era barato, né? O que é isso? Caiu Saiu 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 Ele é muito canária Ele é muito canária Ele é muito canária Ele é muito canária Agora você não vai ficar com ele Agora que tá ficando bom Não, não preciso trocar Nossa, você tem os seios lindos Você gosta dos seios, né? Adoro Minha mulher não tem os peitos assim Não, os peitos assim Ah, não Não tenho Não é em pezinho Assim, igual aos meus Parece uma bexiga furada Bexiga furada Uma bexiga furada É o que ele não é da perna Bexiga furada Que estifado que você é Ah, é bexiga furada, né? E o que é isso que ele tem? Eu preciso realmente tratar de biquíni Pra gente continuar nessa aula Eu acho que é muito danado É sim Você não deixa nem o trocamento de biquíni Calma Tanto que na roupa Você não consegue nem ver nada Ela tá sem nada Segura esse tesão Sem nada Não, você vai me esperar Ele não quer largar, Gabi Preste atenção O que vai acontecer Preste atenção Brasil Preste atenção Olha só Olha só Pessoal É o seguinte O Marco tá achando Que eu vou voltar lá pra piscina Mas eu não vou mais voltar pra lá Quem vai surpreender Vai ser a minha colega Ana Paula Saad Vamos ver qual vai ser a reação dele Ô Gabi Demora mesmo Ô Escuta Folgado, né? É muito folgado Oi Oi Desculpa Quem é você? Eu sou de pão de mergulho Eu vim dar aula pra Gabi E cadê ela? Não sei Ela entrou pra trocar de biquíni Isso mesmo Gente Tô aqui mais de meia hora esperando já Escureceu Ela sempre é pronta, Santiago Ela sempre é pronta, meu Que loucura Deixou você ir na piscina assim desse jeito? Tem mais de meia hora Que menina Tô gritando, Gabi Minha mão toda empolgada Tá Tá desse jeito Tá me fazendo até rir Quebrando até o gelo, né? Porque eu dou de cara com você na minha casa Vestido desse jeito Desculpa, né? Você tá em mergulho, né? Bom, depois dessa Pode sentar Tira aí esse negócio aí Pra ficar mais confortável Não sei como que é isso daí Tudo bem, prazer A Ana Paula é muito esperta Ela é muito inteligente também É uma excelente atriz É uma excelente atriz Gosta de tatuagem que nem eu Ela tem de inteligente Ele tem de burro, né? Bonito você É bem bonito você Adoro morena Sério? Peraí Como adoro morena? Agora ele gosta de morena? Peraí Ele não amava loira? Peraí, ele é bipolar É a preferência, né? E você é casado? Sou solteira Peraí Peraí Ai, você não te dá de brincadeira comigo Você não vai ficar resseado Tá tudo molhado mesmo Ajuda Como que é? Ele mudou tudo Agora ele não gosta mais de loira Gosta de morena Não é mais casado É solteiro Ele é um canalha Isso que ele é Tomara que ele não tenha vindo aqui hoje Nossa, você está tudo De contável Por isso que eu não gosto de homem Eu não gosto de mulher Eu acho que eu vou mudar também É mesmo, faça isso Você está gelado, sabia? Nossa, ele já está agarrando a outra assim Tipo, e aí? Ah, que bom Você quer ver mais? Então senta Então já estou de samba É maravilhoso É maravilhoso Fala sério, gente Três anos perdido Por causa de um trouxa De um babaca Tem que dar uma outra aula pra você É, porque ele tem totalmente um medo Fala sério, meu Mas você não é casado mesmo, né? É, imagina Fala sério Ah, não é Imagina desse jeito E você? Você não é casado? Eu sou, mas eu não tenho problema nenhum com isso Meu relacionamento está aberto Eu nem durmo com meu marido Eu não sei com o que ele quiser Eu não sei com o que ele quiser Eu dormia com o chico tarde De dois de manhã Madrugada É, só dormia mesmo Só dormia, gente É sério Ele só ia dormir Tá? É porque ele precisa de ajuda Pra fazer outras coisas Que isso, Ana? Que isso? Ô, Brasil! Gente, não se iluda Porque ele só ia dormir mesmo, tá? Oi, cachorro! Ai, Deus do céu Que safado, gente Olha isso Pra quê? Catou uma Agora vai catar outra Você não veio aqui à toa, velho? Acho que não Então Tá certo Tá certo Tudo 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 Olha esse pilantra Não adianta Que ele não muda nunca Olha isso, João Olha isso Eu tô vendo, tô vendo Palhaçada isso, gente Ele tem mulher em casa Sabe, eu só voltei com ele Porque ele falou que ia mudar Pediu perdão Vinha chorando Pra isso Lógico Olha, João Meu, eu espero que ele não tenha vindo hoje Ele tá pegando Ele pegou A filha Do marido Além de Agora tá pegando A... A madrata É um chute É um canalha, gente É um canalha É isso Não, não, não Peraí Ele faz... Peraí Ele é mercurador Ou é cavaleiro Ele faz inquietação Ele é um cachorro Não, cachorro não Porque cachorro é fiel Ele é um lixo Ele é um lixo, gente Você gosta de morena? Adoro Você fica com moira Você fica com moira? Não, tá louca Como não? Não, adoro morena Tem certeza? Totalmente Ah, tá falando sério Você não tem nada com ninguém Não Como é que você é cara de pau descarada, né? O tanto que você tem de gostoso Você é tanto descarado Imagina Eu tava trancada lá em cima Com toda a produção Produção? É, assisti tudinho que você fez com a cara Parabéns E achei o máximo Seu idiota E o quanto você é infiel e canalha Então você ficou diferente Do teste de fidelidade Tá bom, daqui Parabéns Segundo É, João Sabe o que acontece? Foram três anos Eu fui amiga Eu fui companheira Eu fui amante Eu fui mulher Sabe? Quando ele ficou desempregado Eu bancava a casa Entendeu? Pra isso agora Quando ele queria comer lasanhazinha Ele falava Ai, amor Eu tô com uma vontade de comer lasanha Trouxa Ia lá e fazia Tá? Aí você acha justo isso, João? É É desagradável É desagradável Bom Eu espero que ele não tenha vindo Eu não sei A única coisa que eu nunca sei Eu deixo pra saber na hora Até pra eu mesmo saber O que que vai rolar Às vezes A produção Eu pego pra produção Só me digam na hora Se a pessoa veio ou não É O teste eu assisto, lógico Agora se ele veio Eu não sei Eu vou perguntar Ele veio? Veio? Mentira Ele não veio Ele veio Pode entrar, Marcos Pode entrar Pega essa palhaçada Isso aqui É, sou palhaçada Minha palhaçada Cala a sua boca Me respeita Cala a sua boca agora Você me respeita Sabe essa porra aqui? Sabe isso aqui, ó Isso é o amor que eu te dei Sabe o que é isso? O carinho Sabe o que é isso? O companheirismo Sabe o que é isso? Tudo o que era melhor entre a gente Sabe o que restou? O que existe entre a gente você sabe Você sabe Para, para, menos Porque você me quebrou por dentro Não, não é assim Não é bem assim Porque quando você ficou desempregado Eu te manquei Eu não fui errado em nada 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 Sabe o que acontece? Eu quero ver você agora Encontrar uma mulher Que lá de paz Seja sua empregada Lá vai passar? Você falou que eu sou sua empregada Você esqueceu o que você falou? De vez em quando De vez em quando De vez em quando De vez em quando Cala a sua boca Grazela Você me respeita Cala a sua boca Eu era sua mulher E você falou que queria casar Você dormia na minha casa Como? Não sai do portão Porque hoje A partir de hoje A partir de hoje Você vai pegar as suas coisas E vai para a casa das suas v**** Porque elas vão reclamar Agora dá licença Gente Que eu lembro a casa é minha Tem alguém solteiro Que eu lembro a casa é minha Não tem ninguém solteira? Hã? Tem? Hã? Isso porque a de flor é seu Você merece Pelo seu amor pó próprio Tá? Porque a única coisa Que eu quero de você É essa flor Porque eu vou lembrar Que isso aqui É o que restou da gente Isso aqui Nada Só quem é casado sabe Eu chego em casa E você nem dá bom dia pra mim Não dá boa tarde Não dá boa noite Lógico Você só quer dormir? Você só quer dormir? Pra transar comigo Tem que ser combinado Vai tomar um banho Pra gente transar Aonde? Eu tive que comprar Um vibrador pra quê? Eu pego uma mulher Porque meu marido Nunca tá em casa Eu pego uma mulher Que me quer Porque o meu marido Tem que dar aula Tem que trabalhar Opa Entendeu? Agora eu Uma mulher assim Do aula todo dia De graça mesmo Eu que fico lá trabalhando Eu perdi muitas oportunidades Eu vou te falar um segredo que você não sabia Deixa eu falar Deixa eu falar Sabe o que que é? É que essa é a última vez que você tá me vendo Porque eu recebi uma proposta Preto emagrece E eu não vou E eu não vou Você nunca mais vai me ver na sua frente Graças a Deus Deus ouve suas preces Ouviu mesmo Porque agora o meu dinheiro vai ser só meu Muito bem O Marcos é o seguinte Marcos A Iliana Amaral tá aqui com a Suzete Marcos Boa noite Tudo bem? Boa noite A Iliana Amaral tá ali com a Suzete Você quer falar o que? Que você é um homem já maduro Devia criar juízo Já tem cinco filhos Fica querendo Ficotar aqui e ali Sendo que você Se deixou levar Por uma sedução Uma coisa carnal Que isso ia passar Dá valor a sua mulher Que é tão linda quanto a atriz Você é um homem Que já tá na hora de criar juízo Vale falar Coração Cuida do seu corpinho Que você também tá precisando de acabar Não Não tô não Você se olha no espelho Porque a tua A tua opinião não me interessa Pra mim você é um carnalha Você só mais eu na lama Do que você na cama Você é um bagulho Se olha no espelho Marcos Eu sou um craigão inteiro Olha só Eu não vi discutir uma estética minha aqui Eu tô aqui dando uma opinião Da tua infidelidade Da tua infidelidade Que o cara é retículo É fácil Como você É fácil Não, não adianta A tua opinião Não, não é mais Você é o que se exclui desse jeito Retículo Veio Eu gosto de mulher Eu gosto de mulher Mulher não gosta de um Igual você Minha vida se der valor Você já vai você Com certeza Essa é a última vez que ele me deu Você é amiga Se só tiver esse homem Igual você no mundo Eu morreria solteira Vamos treinar Vamos treinar Agora Só quer ficar em casa Ninguém ia se querer Só quer ficar com o fofo com o vizinho Só quer ficar com o fofo com o vizinho Você está falando de defeito Quantas vezes eu fui vir sozinho Eu chego em casa Respeita a moça Respeita a moça Pera aí Pera aí Pera aí Olha só Para aqui Vamos receber a nossa atriz Que deu um show A Ana Paula Sard Pode entrar Ana Boa noite Ana Parabéns pelo seu trabalho Obrigado João Obrigada Boa noite gente Para aí Está aqui a Ana O que eu tenho para falar para você É isso mesmo que você falou Que você vai sumir Que a partir de hoje Ele nunca mais vai te ver na vida dele E é isso que você deve fazer Ele não sabia Mas eu ganhei uma proposta Que bom Eu não ia Deixei passar mais essa Mas não deixa Quem não merece Ele que vem chorando A Ana está de mim Que não é louco Desmentindo o tempo inteiro Mentiu Uma mulher que gosta de loira Que é casada É casada É louco Ele não sabe Você nem me escutava Eu queria falar Graças Vamos conversar Eu não confiaria nesse óculos Para dormir do lado dele Nunca mais É porque ele só dormia Ele só dormia O intervalo Voltou Olha como é que está o clima aqui Olha como é que está o clima Vem de Brasil Vem com Deus Amanhã Nove e meia da manhã Você na TV Não perca Tchau, tchau Já era Já era Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.